Música No dia 26 de outubro, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria realizou o lançamento do selo comemorativo ao seu cinquentenário. Ela foi criada em 7 de abril de 1966 e teve como primeiro regente Frederico Richter. Estou chorando de alegria, porque dar para Santa Maria em uma orquestra não foi fácil. No espaço multiuso da UFSM, autoridades, professores, acadêmicos, músicos e admiradores da música orquestral celebraram a abertura do ano comemorativo. Para os fundadores, lembrar da história percorrida nos 50 anos significa reconhecer e agradecer o desempenho de professores, alunos e servidores da UFSM, bem como dos apoiadores da orquestra. Sempre é preciso alguém que uma dedicação acima de qualquer compromisso meramente funcional, como foi o professor Frederico Richter, para que isso pudesse ter acontecido. E para mim é uma grande satisfação ter participado ativamente enquanto reitor e antes de reitor mesmo, na formação, participamos das assembleias iniciais que deram formação à sociedade que dá apoio à Orquestra Sinfônica. Participei durante esse tempo todo, durante 35 anos, desde o ingresso da universidade até o ano passado, 2014. Então, é uma satisfação ver esse projeto que foi iniciado em 1966 estar em andamento e que tem andamento por muitos anos, juntamente com a universidade. Santa Maria é uma cidade que tem uma quantidade muito grande de formação de músicos, tanto na universidade como em conservatórios e também autodidatas. E isso é um incentivo muito grande para a cultura local. Uma cidade que tem uma orquestra sinfônica, ela faz a diferença. A orquestra é mantida através de bolsas da UFSM e colaboradores da Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Preparar os concertos, fazer a divulgação das atividades da orquestra para a comunidade, procurar patrocínios, enfim, levar a orquestra para a comunidade. Dessa forma, incentivando e promovendo a cultura na cidade. Estamos trabalhando com a projetar do curso de desenho industrial ali, a empresa Júnior, que está fazendo um trabalho gráfico e uma campanha, então, para a gente buscar novos sócios, que eu acho, assim, bem importante a gente alcançar novos segmentos. Para o ano do cinquentenário, estão previstas diversas atividades comemorativas. Vamos ter um lançamento em novembro, um concerto, cor e orquestra, sob a regência do professor Cláudio Esteves, onde vai ser, então, em novembro, lançado para o público em geral, esse concerto no Parque Hotel Mortim, as comemorações. O auge vai ser em junho, pretendemos ter um grande evento com uma orquestra ampliada, com ex-integrantes, acho que pelo dobro, ou até um pouco mais do dobro da orquestra atual.